Olá! Meninos e meninas aí do quinto ano, olha só, mais uma vez estamos aqui para começarmos mais uma videoaula. Eu sou a professora Vanessa, estou aqui para trabalhar com os meninos e meninas aí do quinto ano de Feira de Santana. E aí, muito feliz em poder compartilhar aqui, ó, conhecimentos, não é, informações com vocês. Vamos saber sobre o que nós estudaremos, sobre o que nós conversaremos nessa videoaula de hoje. Olha só, turma, mais uma vez a pró começa aqui com uma frase, ó, sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas e que essa aula seja muito produtiva, que daí de casa de vocês, não é, pela televisão ou pelo canal do YouTube, vocês consigam aí dar continuidade à aprendizagem de vocês. Continuem aí estudando bastante. Se preparem aí para esta aula, não é, se concentrem, preparem o corpo, os olhos, os ouvidos, para que todas as informações, para que toda a nossa conversa seja aí bastante positiva e proveitosa. E aí, na videoaula de hoje, nós temos como tema se relacionar bem consigo e com o outro. E a gente vem falando aí, né, nessas primeiras videoaulas de assuntos muito importantes relacionados à nossa inteligência emocional, que é um fator aí muito importante para o nosso desenvolvimento como pessoa, como cidadão, como indivíduo e também como estudante. O que a gente observa aqui é as nossas emoções, o controle das nossas emoções, o fato de podermos usar as nossas emoções no momento certo e da forma certa, nos influencia aí a termos aí sucesso em qualquer ação, em qualquer coisa que nós estejamos fazendo. O professor precisa usar, né, ter essa habilidade da inteligência emocional e vocês aí, alunos e alunas, precisam também, né, ter o controle das emoções a favor de vocês. Fazer com que os nossos sentimentos, sentimentos, as nossas emoções nos direcionem aí a tomar boas decisões, agir bem com o outro, né, com quem está à nossa volta e também conosco, né, com os nossos próprios sentimentos, com os nossos próprios pensamentos e opiniões, para que todas as nossas ações aí estejam voltadas ao nosso próprio bem e ao bem também de quem está à nossa volta. E aí a pró inicia com essa imagem, para a gente pensar, a gente lembrar, refletir de que nós não estamos sozinhos no mundo. Embora a pandemia tenha trazido aí a questão do isolamento, o fato de estarmos em casa, né, perder aí o contato direto com os colegas, com o professor. A gente sabe que o ser humano é um ser social, que precisa se relacionar com outras pessoas para se desenvolver, para aprender, a gente precisa se relacionar com outro. Vocês aí na escola precisavam se relacionar com os colegas, com o professor, com os funcionários da escola. Então esse relacionamento que nós temos com as pessoas faz com que a gente se desenvolva, com que a gente cresça, com que a gente aprenda. Mas aí é muito importante saber lidar com todas as situações que a gente se depara quando a gente lida com outras pessoas. E aí é muito importante conhecer a nós mesmos e conhecer também os outros, né, quem está ao nosso redor. E aí como a pró falou, a pandemia trouxe aí algumas indecisões, alguns questionamentos, porque a pandemia trouxe o isolamento. Vocês aí estão passando, né, voltando aí a ter a aula presencial, aos poucos, né, retomar as ações sociais de convívio com outras pessoas. Mas a gente passou por um período em que nós nos isolamos e o contato com outras pessoas aí foi bem resumido, né? A gente passou a ter contato muitas vezes apenas com as pessoas que estavam aí dentro da nossa casa. E aí é muito importante a gente pensar que conviver com outras pessoas nos ajuda, né, a nos tornarmos mais humanos. E aí controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos no lidar com o outro é muito importante. E aí todas essas indecisões, todas essas as incertezas que a pandemia trouxe pra gente, acaba prejudicando, né, acabou prejudicando as nossas relações sociais. Mas aí é muito importante a gente lidar com isso, saber como isso pode ser usado aí a nosso favor, ao a gente utilizar todo esse processo onde a gente se isolou, onde a gente teve que se afastar, pra pensar na melhor forma agora, né, de nos voltar à nossa vida normal, de voltar a se relacionar com as pessoas. A melhor forma de fazer isso, pra que as nossas relações sejam aí todas positivas, né, e façam com que a gente nos se desenvolva a cada dia. E aí a pró pergunta, né, a pró levanta e aproveita essa própria interrogação, pra perguntar, como é que está aí o seu relacionamento com as outras pessoas? Você já começou a interagir com as pessoas aí próximas, né, de onde você mora, com os vizinhos? A gente sabe que existe todo um cuidado ainda em relação a esse convívio, né, com outras pessoas, porque a doença ainda não foi embora, né, embora aí existam já as vacinas, embora muitas pessoas já tenham aí sido vacinadas, os números, os índices de internamento, né, de morte, tem já começado a diminuir, a gente sabe que ainda existem aí muitos cuidados a serem realizados pra que a doença não continue. E aí é o próprio voltar à escola, né, mesmo que agora a gente já tenha essa função aí, já tenha essa diferença, que as aulas não serão só através das videoaulas, né, mas terão um momento na escola, exige aí muitos cuidados, né, em relação ao estar com outras pessoas. Mas aí como é que tem sido esse seu convívio? E antes disso, como é que vocês imaginam, né, que será o convívio de vocês com outras pessoas, pensando aí em todas essas questões? E aí a gente sabe que nós precisamos nos relacionar. As nossas relações vão nos trazer experiência e conhecimentos, vão aprimorar nossas habilidades comportamentais, entre elas a flexibilidade, a maturidade, inteligência emocional e também a criatividade. Como a Pró falou, nós precisamos nos relacionar com o outro. E aí quando a gente fala em relacionamento, né, em se relacionar, nós podemos nos relacionar conosco, né, porque nós precisamos conhecer os nossos sentimentos, conhecer os nossos limites, conhecer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. E a gente também precisa se relacionar com quem está à nossa volta, seja na nossa casa, seja na escola ou qualquer outro ambiente, né, né, social que nós frequentamos. E aí para melhorar seu relacionamento, ó, consigo mesmo, né, o relacionamento aí pessoal, o que é que nós precisamos fazer, o que é que nós podemos fazer para que o nosso relacionamento pessoal, né, seja conosco, ele seja aí aprimorado, ele melhore. O primeiro ponto que a Pró levanta aí é o autocuidado. O que significa essa palavra? Quais ações, né, estão incluídos aí na palavra do autocuidado? Quando a gente pensa em autocuidado, a gente pensa no cuidar da nossa aparência, em se preocupar com a nossa saúde, com a nossa alimentação, se preocupar com o nosso bem-estar físico, né, emocional. Então é observar o nosso corpo como um todo, né? Existem aí vários fatores formando o funcionamento do nosso corpo, mas é se preocupar com o cuidado do funcionamento desse corpo. E aí inclui várias atividades e várias ações que a gente faz no nosso dia a dia para que nós cuidemos aí desse nosso corpo. O nosso relacionamento aí, ó, conosco também, é importante que nós nos permita fazer coisas que são prazerosas. Então procurar fazer coisas que nos deixam felizes, que nos deixam tranquilos, que nos deixam alegres, que trazem para os nossos sentimentos, para as nossas sensações, coisas boas, né? Então aquilo que eu gosto, que me dá prazer, que me deixa contente, é o que eu tenho que procurar fazer, né, com mais frequência aí no meu dia a dia. Saiba dizer não. Isso é muito importante. A gente precisa observar quem está à nossa volta, mas quando a gente sabe de determinadas ações, atividades, e nós temos conhecimento que não fazem bem para o funcionamento do nosso corpo, ou para o que a gente vai sentir, né, futuramente, para as nossas emoções, a gente deve evitar ou não fazer. Mesmo que aquilo agrade outras pessoas, a gente precisa aí saber dizer não. Se isso me prejudica, eu não vou fazer. Mesmo que o mundo aí, mesmo que as pessoas que estejam ao meu redor, mesmo que os meus amigos, os meus colegas achem aquilo ótimo, mas se eu tenho conhecimento que não é bom para mim, eu não vou fazer. Então eu tenho que aprender a saber, né, dizer não. E aí outra questão muito importante é a autocompaixão. E aí é bom a gente pensar nessa palavra, né, autocompaixão, não como sentir pena, né, de nós mesmos, mas pensar aí nessa autocompaixão, como aceitar que nós temos defeitos, que nós temos limitações, e pensar também que nós aí temos também qualidades, temos muitas coisas em nossa vida, em nosso comportamento, que podem e devem ser valorizadas. Então pensar que nós temos dificuldades, mas também pensar que nós temos habilidades, né, e se apegar mais ao que a gente pode melhorar, e também se apegar aí ao que a gente tem de bom, para dar valor a isso. E quando a gente vai se relacionar aí com os outros, como é que a gente pode fazer para melhorar esse relacionamento com os outros? Olha só, aceite que as pessoas não são gerenciáveis. A gente precisa aceitar que as pessoas, elas têm opiniões diferentes das nossas em muitas situações. Então a gente não é o dono, não é das opiniões ou das ações de alguém. A gente pode até conversar, aconselhar, ter opinião diferente é um direito de todo mundo, mas a gente não deve achar que as pessoas devem nos obedecer, né, que nós mandamos, ou que nós influenciamos de forma a proibir, que a pessoa aja da forma como ela quer agir. Então a gente não tem aí que ter essa ação controladora da vida de ninguém. Aprenda a gostar, ó, de você. Então a gente precisa estar bem conosco, para também facilitar o relacionamento com os outros. Então quando eu gosto de mim, quando eu me aceito, mesmo diante das minhas dificuldades, dos meus defeitos, eu vou ter mais facilidade de me relacionar com os outros, entender que os outros também vão possuir defeitos, também vão passar por dificuldades. E aí sem afeto não há relacionamento. E quando a pró fala em afeto, a gente tem que observar aí, que a gente não vai conseguir se relacionar com alguém, com outras pessoas, se a gente não tiver sentimentos bons, né, por essas pessoas. Eu preciso aí enxergar as pessoas diante das opiniões diferentes, diante das dificuldades, e também diante das diferenças que cada pessoa tem. Observando aí que os sentimentos bons, os sentimentos positivos em relação às pessoas que estão à minha volta, precisa existir para que eu consiga me relacionar bem, né? Algumas pessoas eu vou gostar mais, algumas pessoas eu vou amar, eu vou me apegar mais, mas é algo normal, né, do comportamento humano. Nós temos aí a aproximação, nós temos aí um entendimento maior com determinadas pessoas do que com outras. Mas a gente precisa entender que os pensamentos positivos, que os sentimentos bons, eles devem ocorrer com todas as pessoas com as quais nos relacionamos. E aí isso vai incluir várias ações, desde ações pequenas do nosso dia a dia, né, quanto ações maiores, em relação a ações maiores aí na nossa vida. Então, desde dar o bom dia, o boa tarde, o pedir desculpa, o aceitar uma opinião diferente, quanto aí a tratar bem, a respeitar, a amar, a obedecer. Então, são vários sentimentos aí, várias ações que estão em volta do relacionamento que nós precisamos ter conosco e também com os outros. E aí, uma auto-reflexão. Essa ação aí é muito importante. Nós precisamos aí estar pensando, em tudo que a gente faz a todo momento, né? O que é que eu posso mudar? O que é que eu posso melhorar? O que é que eu fiz que não foi bom? E aí a gente utilizar as palavras desculpa, me perdoe, não é? Porque a gente já viu que todos nós temos dificuldades e defeitos. Então, a gente precisa utilizar com mais frequência, né? As tais palavrinhas mágicas, o favor, desculpa, para que a gente se relacione bem conosco e com os outros. E aí, para empatizar tudo o que a prova vem falando, né? Nessa importância do diálogo, do conversar, do escolher a opinião, do aceitar a opinião do outro, do se relacionar bem com as pessoas, a gente vai fazer agora a leitura através de um vídeo do livro aí, O Reizinho Mandão, de Ruth Rocha. Vamos acompanhar, então, a leitura através do vídeo. Olá, pessoal! Se inscreva no nosso canal Historinhas Mágicas e deixe seu like. O Reizinho Mandão, de Ruth Rocha. Eu vou contar para vocês uma história que o meu avô sempre contava. Ele dizia que essa história aconteceu há muitos e muitos anos, em um lugar muito longe daqui. Nesse lugar tinha um rei, daqueles que tem nas histórias, da barba branca batendo no peito e a capa vermelha batendo no pé. Como esse rei era rei de história, era um rei muito bonzinho, muito justo, e tudo o que ele fazia era para o bem do povo. Vai que esse rei morreu porque era muito velhinho, e o príncipe, filho do rei, virou o rei daquele lugar. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, animado, desses que as mães deles fazem todas as vontades. E eles ficam pensando que são os donos do mundo. Eu tenho uma porção de amigos assim. Querem mandar nas brincadeiras, querem que a gente faça tudo o que eles gostam. Quando a gente quer brincar de outra coisa, ficam logo zangados, vão logo dizendo não brinco mais. E quando as mães deles vêm ver o que aconteceu, se atiram no chão e ficam roxinhos, esperneiam em tudo. Então as mães deles ficam achando que a gente está maltratando os filhinhos delas. Então, como eu estava contando, o tal do príncipe ficou sendo o rei daquele país. Precisa ver que reizinho chato que ele ficou. Mandão, teimoso, implicante, xereta. Ele era tão xereta, tão mandão, que queria mandar em tudo o que acontecia no reino. Quando eu digo tudo, era tudo o mesmo. A diversão do reizinho era fazer leis e mais leis. E as leis que ele fazia eram as mais absurdas do mundo. Olhem só esta lei. Fica terminantemente proibido cortar a unha do dedão do pé direito em noites de lua cheia. Agora, por que que esse reizinho queria mandar no dedão das pessoas? Isso ninguém jamais vai saber. Outra lei que ele fez. É proibido dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês. Agora, por que que ele inventou essas tolices? Ninguém sabia. Eu tenho a impressão de que ele era mesmo mania de mandar em tudo. Os conselheiros do rei ficavam desesperados. Tentavam dar conselhos a ele. Que, afinal, é pra isso que os conselheiros existem. Eles explicavam que um rei tem que fazer leis importantes pra tornar o povo mais feliz. Mas o reizinho mandão não queria saber de nada. Era só um conselheiro abrir a boca para dar um conselho e ele já ficava vermelhinho de raiva. Batia o pé no chão e gritava de maus modos. Cala a boca! Eu sou o rei! Eu é que mando! Podia ser ministro, embaixador, professor e tantas vezes ele mandava que o papagaio dele acabou aprendendo a dizer cala a boca também. Tinha horas que era até engraçado. O reizinho gritava cala a boca de cá e o papagaio gritava cala a boca de lá. As pessoas, então, foram ficando cada vez mais quietas, cada vez mais caladas. É que todo mundo tinha medo de levar o carpito do rei e de tantos ficarem caladas, as pessoas foram esquecendo como é que se falava. Até que chegou um dia em que o reizinho percebeu que ninguém mais no reino sabia falar. Ninguém. No começo, até que ele gostou porque podia falar durante horas e horas e ninguém interrompia. Só o papagaio é que de vez em quando se enchia da falação e gritava cala a boca, cala a boca. O reizinho nem ligava, continuava falando, falando. Mas tudo que a gente faz sozinho acaba cansando e o reizinho começou a enjoar de tanto falar sozinho e tentava convencer as pessoas a conversarem com ele. Vinha assim com quem não quer nada e puxava a conversa, perguntava uma coisa e outra, mas as pessoas não respondiam nada. Ele foi ficando louco da vida, gritava com as pessoas, xingava, chamava os guardas para prender todo mundo, mas ninguém dizia nada. Não é que as pessoas não quisessem falar, elas não sabiam mais falar mesmo. Nem os conselheiros podiam dar o menor conselho, eles não sabiam mais como. E o reizinho foi percebendo devagar o que tinha feito com seu povo. Aí deu nele uma coisa no coração, uma tristeza, uma dor na consciência. Então ele resolveu dar um jeito na situação, descobrir uma forma de consertar o estrago que tinha feito. Resolveu visitar o reino vizinho, onde ele tinha ouvido falar, antes que todo mundo calasse a boca, que havia um grande sábio capaz de resolver os problemas do arco da velha. E quem foi que o reizinho escolheu para ir com ele? Foi o papagaio, que não parava de gritar, cala a boca, mas que pelo menos era uma companhia. O reizinho botou o papagaio no ombro, deu uma última olhada no castelo e saiu para a estrada em busca do sábio. O reino do reizinho era meio grande, por isso ele demorou um pouco a chegar e teve de atravessar o reino todinho naquele silêncio e de apertar o coração. Por isso, quando ele atravessou a fronteira e entrou no reino vizinho, até levou um susto. Era um tal de gente cantando, dançando, conversando, tinha criança brincando de roda, tinha menino gritando na rua, tinha até um velho parece que fazendo discurso e todo mundo vinha conversar com o reizinho e perguntar o que ele estava fazendo ali. E ele gostava e ia conversando muito direitinho, sem mandar ninguém calar a boca nem nada, até que ele achou o lugar onde tinha o tal sábio. Era um velho miudinho que falava pelos cotovelos, se fosse antes de ter acontecido toda essa história, aposto que o reizinho ia logo mandar ele calar a boca. Mas agora o reizinho estava muito diferente, até pediu desculpa por estar incomodando. E quando o sábio interrompia o rei, ele nem ligava, ficava dando umas risadinhas para agradar o velho. Vocês precisam ver o pito que o velho passou no reizinho. Pois é, dizia ele. Foi mandando calar a boca, não é? Depois aguenta, é isso que dá. E o velho andava de um lado para o outro balançando a cabeça, sacudindo o dedo bem no nariz do rei. E o rei não podia fazer nada, que ele não era rei daquele lugar nem nada, e até estava na casa do sábio. de repente, o velho sossegou, sentou junto do reizinho e disse, olha aqui, mocinho, esse negócio de ser rei não é assim, não. Não é só ir mandando para cá, ir mandando para lá, tem que ter juízo, sabedoria. As coisas que um rei faz, fazem acontecer outras coisas. Veja só o seu caso, mandou o que mandou, inventou uma porção de leis bobocas, mandou todo mundo calar a boca, calar a boca, calar a boca, de certo, com medo de que todo mundo dissesse que você está fazendo bobagens, pois todo mundo calou. Não era isso que você queria? O reizinho baixou a cabeça desapontada. E não adianta emburrar não, continuou o velho. Agora você tem que dar um jeito nessa situação. É isso mesmo que eu quero, falou o reizinho. O senhor me diga o que eu devo fazer que eu faço. Pois muito bem, falou o velho. O que você tem que fazer é sair pelo seu reino batendo de porta em porta. Se conseguir encontrar uma criança, uma só, que ainda saiba falar, ela vai dizer a você o que você precisa ouvir. E nesse dia, seu reino ficará livre dessa maldição. Mas o que ela vai dizer? Perguntou o reizinho aflito. Ah, isso eu não sei, disse o sábio. Mas você não é um sábio? Não sabe de tudo? saber eu sei de muitas coisas, mas isso não. Procure uma criança que saiba falar. Essa sim pode ensinar você. O reizinho saiu meio desanimado. Esse negócio de sair assim, sem mais nem menos, batendo de porta em porta, não ia ser fácil. Mas que remédio? Era a única esperança? E lá se foi o reizinho, de papagaio no ombro de volta para o seu reino. vocês precisavam ver quanto o reizinho andou. Ele percorreu o reino inteirinho batendo de casa em casa, sempre perguntando se as pessoas conheciam uma criança que falasse. Mas em todo lugar que o reizinho batia, as pessoas ficavam muito espantadas, com muito medo dele, e balançavam a cabeça para lá e para cá. Ninguém conhecia tal criança. E o silêncio era cada vez maior. Todo mundo quieto, esperando que alguma coisa acontecesse. Até que um dia, história é bom por causa disso, tem sempre uma hora em que quem está contando a história diz, até que um dia. Pois até que um dia, o reizinho chegou perto de uma casa e reparou que do lado de dentro estavam fechando as janelas. Ele aí desconfiou, bateu na porta, bateu, bateu e ninguém atendia. Mas o reizinho percebeu que tinha gente em casa e bateu mais e mais. e começou a gritar, não adianta fingirem que não tem ninguém. Eu não saio daqui se não abrirem. Aí a porta da frente foi abrindo devagarinho e apareceu uma velha. O reizinho fez a mesma pergunta que ele sempre fazia em todo lugar. Por favor, por favor, minha senhora, nessa casa não existe uma criança que ainda saiba falar? A velha sacudiu a cabeça assustadíssima, fazendo sinais para o reizinho ir embora e olhando para dentro amedrontada, como se estivesse escondendo alguma coisa. O reizinho ficou desconfiadíssimo com a atitude da velha. Então, ele empurrou a porta e foi entrando, porque, como eu contei, ele era muito mal educado e ia entrando na casa dos outros mesmo sem convite. Lá no fundo, meio no escuro, tinha uma menina magrinha de trança comprida e avental xadrez. Aí, o reizinho foi indo na direção da menina, parou perto dela e perguntou, com uma voz toda macia, então, linda menina, não vai me dizer alguma coisa? A menina nada. Como é, minha flor? Chega alguma coisa aqui para seu rei ouvir? Anda! A menina nada. Mas o reizinho, que estava muito desconfiado, ficou vermelhinho de raiva e se desmascarou. Olha aqui, minha filha, eu sou o rei, sabia? Trate de dizer alguma coisa já! A menininha não disse nada, mas o papagaio, ouvindo a voz antiga do reizinho, arrepiou-se todo e gritou, cala a boca, cala a boca, cala a boca! Quando o papagaio disse isso, precisava ver a cara da menininha. Ela ficou vermelhinha também, arregalou uns olhos muito brilhantes, e gritou com toda força, cala a boca, já morreu! Quem manda na minha boca sou eu! No mesmo instante, ouve-se um estalo, como se fosse um trovão, e começou um barulho estranho, que há muito tempo ninguém escutava. Eram vozes e mais vozes, que vinham de todos os lados, de perto, de longe, fortes e fracas, de homens, de mulheres e de crianças, cantando, falando, gritando e rindo. Eram canções de roda, de amor, de brincadeira, e música de banda, de fanfarra e de orquestras. O reizinho foi ficando assustado, amedrontado, perturbado, com todo aquele barulho, com toda aquela alegria. Tampou os ouvidos com as mãos, mas não adiantou. O barulho foi deixando o reizinho apavorado, até que ele não aguentou mais e saiu correndo pela estrada. O fim dessa história, meu avô não sabia. Uns contam que o reizinho ficou com tanta raiva, com todo mundo dizendo tudo que pensava, que fugiu para longe e nunca mais voltou. Outros dizem que ele desistiu de ser rei e deixou o lugar para o irmão dele. E há quem diga que quando o encanto se desfez, o reizinho virou sapo e anda por aí pulando, coaxando e esperando que alguma princesa dê um beijo nele e ele vire rei de novo. Por isso, se você é uma princesa, vê lá, hein? Não vá beijar nenhum sapo por aí, porque os reizinhos mandões podem aparecer em qualquer lugar. Sim, Salabim, essa historinha chegou ao fim. Inscreva-se em nosso canal. Olá, pessoal. Se inscreva no nosso canal Historinhas Mágicas. E aí, a gente para para observar um pouquinho, né? Depois de ouvir a historinha aí do reizinho mandão e fazer alguns questionamentos, algumas reflexões. Olha só. Você acha importante relacionar-se bem com o outro? Como eram as atitudes do reizinho? Você concorda, discorda? Quais cinas ou situações chamaram sua atenção? Você agiria da mesma forma ou você agiria diferente em relação aos conflitos, aos problemas que o reizinho viveu aí no seu relacionamento com as pessoas do rei? O que é que você faria diferente ou que você concorda e faria exatamente igual? A PRO deixa aí essas questões para que vocês reflitam, pensem, né? E elaborem aí alternativas que façam com que os seus relacionamentos consigo mesmo e também com os outros aí sejam de forma positiva. E aí, entendendo a importância do relacionar-se com o outro, a PRO se despede aqui, tá bom? Pense em si, pense no outro e a gente se encontra num próximo momento. Tchau, tchau!